E não esquece de se inscrever no meu canal e já dá o like pra mim nesse vídeo pessoal, é muito importante pra mim Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje eu vou dar dicas pra vocês pro celular da Samsung, olha só que incrível Então já te inscreve aqui no meu canal se tu é novo ou nova por aqui E já dá o like pra mim nesse vídeo se tu gosta desse tipo de conteúdo e tem um Samsung e quer elevar o nível do teu celular Aqui pra quem tá chegando agora, o modelinho que eu tenho é o A32, modelo 4G tá gente? E ele tá atualizado pro Android 11, então as dicas de hoje eu não sei se vão funcionar pro Android 10 ou pro Android 12 tá? Vocês vão ter que testar aí no celular de vocês pra saber se vai dar certo, beleza? E agora bora pro vídeo que vai tá top! Então galerinha, a minha telinha inicial está assim, eu coloquei esse widget transparente que eu tava com saudade dele, confesso E já tem vídeo no meu canal ensinando direitinho como fazer esse widget tá gente? E aqui é o widget do Google tá? Que eu sei que muita gente vai me perguntar É o widget do Google que eu já tenho vídeo no canal ensinando como que eu fiz pra baixar e tudo mais E ainda pra deixar assim, passando várias fotinhos Hoje eu coloquei o modo noturno pra ficar um pouquinho diferente o celular tá gente? Então não estranhem se vocês verem ele todo escuro Já tem o vídeo aqui no canal também certinho ensinando esse painel E mostrando pra vocês qual o horário exatamente que eu gosto de utilizar o modo noturno no meu celular Agora sim gente, sem muita enrolação, bora pra esse conteúdo Eu sei que vocês devem tá muito curiosos Selecionei dicas hoje que eu considero um nível mais avançado tá? Se vocês quiserem eu posso trazer um nível mais básico, bem simples, bem basicão tá? Mas hoje eu vou começar com um nível um pouquinho mais além tá? Aqui na minha telinha inicial vocês devem estar vendo essa barrinha rosinha aqui O painel Edge, não sei se é assim que fala Tem muitas opções dentro, a gente pode colocar aplicativos, contatos, o clima aqui E eu optei também por fixar a tela E vocês sabem pra que que serviria isso? Eu vou mostrar aqui pra vocês Primeiramente a gente pode arrastar aqui pra aparecer esse painel Vamos vir aqui em configurações E vai aparecer essas várias opções aqui que nós podemos colocar E aqui nessa opção de seleção inteligente A gente adiciona ó, aqui ela tá desativada Eu vou ativar né, selecionei pra mim E agora é só voltarmos Vai estar fixada aqui no nosso painel E como que nós podemos utilizar? Eu vou vir aqui no WhatsApp E aqui no WhatsApp eu pedi pra minha mãe me mandar um código fictício tá? Só pra gente fazer o teste Vocês estão vendo que ela tá me pedindo aqui pra eu copiar esse código super grande Fazer conta que são números que a gente não poderia decorar E eu só posso decorar até 4 dígitos, gente, confesso Enfim, digamos que seja um código muito grande Que eu não vou conseguir decorar assim E ela quer que eu passe esse código pra ela via SMS Então eu vou vir aqui na minha barrinha do painel Vou pressionar em fixar a tela E ele vai aparecer assim pra mim ó Pra mim selecionar o que eu quero fixar na minha tela Eu vou selecionar essa frase E vou pressionar em fixar a tela Beleza, foi pra ali E agora gente, eu posso ir nas mensagens, no Gmail Na galeria, no YouTube Em qualquer aplicativo que vai estar fixada a minha tela E eu posso copiar esse código Querem ver só? Vou vir aqui em mensagens E aqui tá a minha conversa com a minha mãe Nas mensagens E ali está o código Então gente, eu posso vir aqui nos numerozinhos E copiar exatamente o código Tudo certinho Com ponto, vírgula, tracinho Todos os números que realmente estão no código Que eu preciso copiar Após eu copiar É só pressionar nessa barrinha E clicar no xizinho ali Que ele fecha pra gente E tá prontinho Agora é só eu enviar o código Que ela tanto me pediu E aqui também nessa opção Eu gosto de estar ativando a opção ferramentas Vou sair aqui da opção do painel Vou puxar pro ladinho pra pegar o painel E aqui estão as opções em ferramentas Nós temos bússola, contador geral, lanterna, nível de superfície Uma coisa que eu fiquei chocada E achei incrível É que agora eu tenho uma régua no meu celular Gente, é incrível isso Eu sempre quis uma régua assim Pra fazer os quadros aqui do meu caderno Pra quando eu anoto os conteúdos pra vocês, tá gente Eu sempre faço em tabelinha assim Pra eu me achar E agora vamos pra próxima dica E nós vamos vir aqui na nossa galeria Minha galeria abriu assim Eu vou vir aqui nesses três tracinhos Vocês estão vendo E pressionar em configurações Vamos descer até o fim E pressionar aqui na última opção Sobre a galeria E agora nós vamos dar uns cliquezinhos aqui, ó Vou ficar clicando aqui na versão Até aparecer ali, ó Que está habilitado É tudo em inglês, tá gente? Se vocês são fluentes em inglês E entendem um pouco Leva um jeito Vocês vão adorar essa opção Eu não entendo muito Vou fazer aqui basicamente Que eu sei Após isso Vai abrir essa outra opção aqui Que é a galeria Labs Labs Não sei se tem tradução pra isso aqui Enfim Eu vou pressionar aqui E olha só, gente Abriu uma nova opção aqui pra nós Praticamente Olha só que incrível E aqui a gente vai poder fazer Muita coisa diferente Que a gente sempre quis fazer Na nossa galeria Confesso que eu vou habilitar Algumas coisas aqui junto com vocês E já vou deixando as configurações Do meu celular Olha só Aqui eu voltei na minha galeria Novamente E vocês podem ver Que tem um certo espaçamento Aqui entre as fotos, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver por aí Então, aqui em configurações Lá naquela opção Que nós ativamos Aqui na One UI mesmo Dynamic Não vou ler o resto, tá gente? A gente vai desativar E nós vamos ver o que que é isso Eu preciso fechar a galeria Pelo menos a galeria, tá? Pra essa nova função ativar, ok? E agora vemos que ficou quase nada de bordinha na volta Vocês conseguiram entender? Eu achei bem parecido com o Instagram E vou deixar assim Confesso que eu acho bem mais bonitinho Lembrando que quando vocês entram nessa nova opção aqui Ele vai ficar assim, ó Algumas coisas ativadas Outras coisas desativadas E se vocês ativarem aqui junto comigo e não gostarem Eu vou dizer pra vocês Olharem aqui no meu celular Como tá a opção de fábrica E depois vocês voltam aqui Se vocês querem mudar alguma coisa E não sabem em inglês, né? O que significa Então, gente Deem bem uma olhada Como tá a opção padrão, ó Voltem aqui nessa opção de vídeo Caso vocês tenham dúvida E queiram desativar o que vocês ativaram Ou vice-versa E aí vocês vão conseguir deixar certinho como estava Se vocês não gostaram de alguma coisa É só voltar pra esse minuto do vídeo Que vocês já vão saber como é que tá As configurações de fábrica, beleza? A próxima dica e truque Que eu tenho pra mostrar pra vocês É o seguinte Vou abrir um vídeo meu aqui qualquer Desse vídeo rapidinho aqui que eu fiz De transformar qualquer Android em iPhone Tá aqui no meu canal Confere lá quem ainda não viu A gente tá aqui no vídeo, né? Tá rodando normal E às vezes eu tô editando E quero ver alguma coisa E não consigo dar zoom Pra saber se tá tudo certinho Vocês viram? E agora eu vou vir aqui nos três pontinhos Configurações E eu posso ajustar isso aqui Nessa nova função que nós ativamos E nessa opção aqui de vídeo Aonde fala zoom Aqui nós vamos ativar Pra quem não entende muito de inglês Que nem eu É só se guiar por onde diz zoom Tá gente? Isso aí a gente sabe o que quer dizer, né? E agora eu vou voltar aqui Vou fechar a galeria, né? Pra poder ativar esse novo modo Ou pressionar em galeria novamente E vou naquele mesmo vídeo mesmo Tá gente? E olha só Eu posso dar o zoom Que eu desejar, sabe? Olha só que incrível, gente É sensacional É mais uma diquinha aí pra vocês E mais uma função Que eu vou deixar ativada No meu celular E a próxima diquinha Aqui também na galeria É o seguinte Eu vou selecionar Algumas imagens Ou até mesmo vídeo Seja quais for E quantas a gente quiser E vou simular Que eu quero excluir Vai aparecer somente assim Pra mim, né? Mover seis itens Para a lixeira Cancelar Ou mover para a lixeira E aí, gente Vindo aqui nos três pontinhos Configurações Aqui nessa nova opção Que nós ativamos Aqui nessa opção Aqui da One UI Dois ponto X no meu Pra vocês pode aparecer Diferente E até ter mais opções Tá, gente? No meu tem só isso aqui Eu vou mostrar só O que tem no meu, ok? Eu vou ativar Essa opção aqui Que diz Show Trash Acho que é assim que fala Ativei Vou voltar aqui Não esquece De fechar a galeria Pra ativar a nova função Vou pressionar Em galeria novamente E aqui eu vou pressionar Simulando que vou excluir Outros arquivos novamente E pressionar em excluir Aí após a gente ter ativado Aquela função Ele vai dizer pra mim Mover novas imagens Para a lixeira E aí ele tá me mostrando aqui Quanto que eu vou liberar De armazenamento No caso Se eu excluir Essas fotinhos aqui Eu vou liberar 1,13 MB E isso é incrível, né, gente? Essa opção aqui também Vai ficar ativada No meu celular E essas foram as dicas De hoje, pessoal Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Lembrando que Se vocês não gostarem Não quiserem mais nada Disso aqui que eu ensinei Pra vocês É só pressionar Em desativar Que ele volta ao normal Como era antes E esse foi o vídeo De hoje, pessoal Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Comenta aqui Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo E comenta aqui Se vocês querem Dicas mais basiconas, tá? Beijinhos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo